Oi galera, meu nome é Sandra Gonzaga e esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, tô meio perdida, mas é isso mesmo. Eu queria, eu quero falar nesse canal sobre coisas da Austrália, porque eu tô vivendo aqui e tá tudo muito novo pra mim, escola, intercâmbio, vivendo com um australiano, morando com australianos, convivendo com australianos o tempo inteiro e isso assim não é fácil pra mim, mas tô aqui né, tô viva e vamos que vamos. De comprinhas que eu fiz, porque eu estou indo para uma viagem e é semana que vem pra Aust... pra Austrália não, louca, estou indo pra Bali, estou na Austrália, estou indo pra Bali. Eu tô contando com essa viagem desde o dia que eu cheguei aqui, porque eu vejo, eu vi aquela, aquela, aquele Anitta, Anitta em Bali, aquilo me encantou e eu fiquei louca pra ir em Bali. E aí, enfim, eu tô indo pra Bali semana que vem depois do carnavo, do Natal e vou passar uns sete, oito dias lá e eu fiz umas compras, porque mesmo que a gente tenha tudo, sempre precisa de alguma coisa pra poder né, ficar lindinha nas fotos e pá, ficar gatinha. Então vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei e eu vou comprar coisas em Bali, quero comprar muita coisa. Gente, mas eu quero comprar muita coisa. Olha, eu não tenho uma bolsa de praia, porque eu tô deixando pra comprar lá, porque diz que lá é tudo muito barato, então vamos aproveitar o preço né. E eu tenho até uma bolsa de praia da Cristian Dior, mas eu não vou colocar minha bolsa esquetosa de praia pra, da Cristian Dior pra eu colocar na praia. Vou levar na viagem maravilhosa, mas vai ficar só pra foto mesmo. E aí eu vou comprar aquelas de palha bacaninha, eu quero comprar algumas, porque eu sou louca da bolsa. Então vamos lá, vamos começar. Semana passada eu fui no DFO, DFO é um outlet aqui, que vem de várias marcas, tem várias lojas. E aí eu tava passeando, vou mostrar pra vocês o primeiro vestido, que eu fiquei louca. Assim, eu já bato o olho na coisa, que eu vou gostar no corpo. Então deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ele é assim, bem comportadinho, tem essas manguinhas com esse babadinho aqui, e ele é meio midi, ele é pra baixo do joelho. Vocês vão ver esse vestido depois nas fotos. Inclusive, gente, me segue no Instagram, Sandra Gonzaga, muita foto da viagem lá. E aí depois, na mesma loja, esse vestido, gente, esse branco, custou 30 dólares, por isso que eu comprei. E aí na mesma loja, garimpando, sale, tudo em sale, tal, 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 achei esse pretinho maravilhoso. Maravilhoso, mesma vibe, só que esse tem uma manguinha mais compridinha. E tem uma fenda, esse tem uma fenda aqui, assim, que fica lindo no corpo. Tem essa argola aqui, que fica parecendo pandu, né? E ele é lindo, midi também, midi. E, uns dias para trás, sem ser na semana passada, semana retrasado, eu tava na ATM. ATM esse vestido. As estampas da ATM aqui, gente, tudo tá com essa estampa aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, se isso é moda, eu não sei, essa zebra, eu não sei o que é isso. Esse é um vestido largão, bem largão. Ele é bem fluido, dá pra usar com rasteirinha e tal, e ele é tipo na canela, ele é bem longo. Dá pra usar com rasteirinha e eu tô pensando em colocar ele e marcar a cintura com um cintão bem bonito aqui, que vai ficar show. E lá em Bale, eu quero comprar também algumas, alguns vestidinhos, porque lá é tudo muito barato, né? E aí foi isso. Aí ontem eu precisava, gente, eu preciso sair pra comprar algumas coisinhas, porque é coisinha básica que eu tô precisando. Fui na Target e comprei essa Necessaire da Ili. Achei uma graça, porque ela tem uns glitterzinhos assim, ó, e é transparente. E eu tô, assim, toda viagem que eu vou fazer, gente, eu preciso de uma Necessaire transparente, que a minha... Quebra, estraga, rasga, o fecho estraga. E aí comprei essa daqui por 12 dólares, não sei se vai ser boa, mas é bonitinha e vai caber minhas coisinhas todas aqui. Ah, esqueci de falar. Esse vestido foi... R$29,99 e o pretinho foi R$25. E aí fui na... Isso aqui na Target, beleza. Aí precisava de uma jaqueta jeans. Eu fui, rodei na coton, não achei. Tinha uma na coton bem feia. Fui na H&M, não tinha. Fui na Zara. Na Zara eu achei. Essa jaquetinha aqui. Ela é bem certinha no corpo. E a lavagem dela é bem bonita, eu gostei. Certinha mesmo. Pra colocar com o vestido, ela fica uma gracinha. E aí comprei ela por R$59,99 e eu adorei. Vai ser a única jaqueta que eu vou levar. Vai no corpo no aeroporto e se precisar lá, vestir, bota por cima, joga na cintura e já é. Aí ainda fui passear na coton e comprei essa sandalinha que é uma rasteirinha que eu já tava olhando também, né, de hoje. Porque eu falei, gente, isso aqui vai dar umas fotinhas bem massa, né, pro Instagram e tal. Mas com os vestidinhos, pai. Eu já até tenho sandalinhas lindas que eu acabei de vir do Brasil tem dois, um mês e pouco. Então eu trouxe umas sandálias bonitinhas de lá, mas é tudo de dedinho. Então, assim, eu queria umas coisas diferentes, umas mais assim, que eu não tinha nenhum nesse formato. Todas as minhas são de aquela tirinha, única tirinha assim. Aí comprei essa. Aí, não satisfeita, hoje eu acabei de chegar, né, acabei de chegar da academia e passei no Queimarte daqui e comprei essa também. Essa daqui, caramelo, por quê? Basiquinha, né, gente? Basiquinha foi 10 dólares. Essa daqui foi 14 e essa foi 10. E essa daqui até mais bonita. Acho que essa daqui tem até uma qualidade melhor. Não sabemos. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. E no Queimarte ainda, eu comprei esse chapéuzinho pra poder já chegar chegando, tirando as fotinhas maravilhosas que vamos fazer. Porque eu até tenho um outro chapéu mais claro, só que ele tá bem surrado, assim, surrado não. Ele tá bem batido nas fotos do Instagram. E eu boto ele pra sempre. Toda vez que eu... Porque... Toda vez que eu vou pro sol, eu coloco ele porque eu tenho melasma. E aí eu preciso estampar o rosto, porque eu uso ácido, né, a vida inteira. E ele foi 9 dólares, eu achei bem bacaninha. E lá eu vou comprar, mas vou comprar muitos. Vou comprar de todas as coisas. Ainda no Queimarte, comprei esse relógio. Olha aqui. Esse relógio prata. Por quê? Eu tenho esse relógio da Garmin aqui, que eu amo, sou apaixonada. Ele é tipo Apple Watch. Ele... Ele tem as mesmas funções. É a mesma coisa. Só que o modelo é diferente. Só que às vezes eu vou sair à noite e eu acho que ele não combina muito com a roupa. E aí eu comprei esse daqui, todo pratinha. Que agora eu tô com essa Pandora aqui. Vai ficar... Acho que vai ficar mais... Mais... Chiquezinho. E ainda no... No Queimarte, comprei esse ocrão de rica. Ó. Pra poder tirar aquelas fotos de rica, que a gente gosta. Né? Que não foi caro. Isso foi 5 dólares. Mas vai dar umas fotos maravilhosas. Que a gente gosta de parecer que tem milhões na conta. Mas tá bom. E ainda no Queimarte, comprei isso daqui. Que parece... Eu imagino que seja uma gargantilha. Uma gargantilhazinha. Que enrola toda no pescoço e ainda nem abri. Foi 4 dólares. Pra poder tirar fotinha também. E comprei esses brincos aqui. Porque ainda não tinha nenhum preto. Pra poder colocar... Às vezes eu usar com um vestido preto. Não sei. Biquíni preto. Foi pouca coisa que eu comprei, gente. Por quê? Porque eu vim do Brasil tem um mês e pouco. Então, assim, trouxe biquínis novos. Eu tenho... Eu tenho algumas coisas. E eu quero comprar algumas coisas lá. Porque dizem que lá é tudo muito barato. Então eu vou deixar pra comprar coisas lá. E ontem eu comprei... Eu fui à farmácia. Comprei tinta pro meu cabelo. Porque eu preciso pintar o cabelo antes de viajar. Porque a minha raiz já tá toda clara. Meu cabelo é claro. Então tá uma merda. Aí comprei esse fixador. Dessa marca... Não sei falar, gente. Não sei falar isso aqui. E essa marca aqui. E comprei pequenininho pra poder levar pra viagem. Por quê? Eu cortei uns dedinhos do meu cabelo essa semana. E eu quero ver se eu consigo fazer uns cachos no cabelo pra poder... Né? E aí... Comprei que eu vou... Comprei um... Um Bob Lizzie hoje. Porque eu olhei ontem. Aí eu olhei em outra loja. Não comprei ontem. Deixei pra comprar hoje. E nessa farmácia ainda. Eu comprei esses cotonetes aqui. Que eu ainda não tinha visto no Brasil. Mas aqui... Eu adorei. Que ele é... Eu acho que ele é próprio pra maquiagem. Porque ele é amassadinho. Chatinho assim, ó. E no outro lado é a pontinha certinha. E aqui é chatinha assim. Eu acho que é bem bacaninha pra poder... Mexer. Com maquiagem. Não sabemos. Vamos testar. Comprei esse... Esse lip balm aqui da Nivea. Que ele tem uma leve corzinha. Tipo, você passa na boca e ele fica meio... Meio... E hoje... Fui na loja. Lá na farmácia. Na mesma farmácia. E comprei o Bob Eats. Por quê? Queremos fazer cachos no cabelo. Porque com a chapinha, gente... Meu Deus. Eu já tentei. Eu já tentei. Mas já tentei de tudo quanto é maneira. Eu quase que queimo o cabelo. Fica igual aquele vídeo daquela menina lá que esse cabelo sai no negócio. E eu não sei o que que eu vou fazer da vida. E a minha chapinha é boa, gente. A chapinha que eu tenho daqui... Acho que é a chapinha mais cara. Melhor... Mas não sei fazer... Não adianta. Aí compramos hoje isso aqui. Tô botando fé? Não. Por quê? Foi barato. 38 dólar. Parece bom. Mas eu comprei um outro produto. Assim, uns bobs que aquece dessa mesma marca. Não gostei. Mas não sei. Às vezes só dá pra cabelo curto. Meu cabelo é mais comprido um pouquinho. Vamos testar isso aqui pra ver se vai funcionar. Vou testar antes de viajar. Porque se não funcionar, nem vou levar. Tem o cabo giratóriozinho aqui e tal. Aquece até 210 graus centígrados. Não sei. E ele... Comprei do grossão pra poder dar uns cachos bem... Bem massa. E é isso. Então, gente. As comprinhas... Foi 38 dólares. Falei, né? 38 dólares isso. Esse sprayzinho pequenininho aqui de viagem, eu acho que é 3,99. Não me... Não me... Não me recordo. O brinco foi 4 também. O lip balm, 4 dólares. E foi isso. Então, foi esse meu vídeo de hoje. Meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like. Se inscreva no canal que agora eu vou começar a fazer mais coisas. Me segue no Instagram porque eu vou começar... Eu vou viajar e vai ter muita novidade. Eu quero gravar... Quero gravar tudo lá. A gente vai ficar no hotel incrível. Então, eu quero fazer bastante coisa bacana. E quero colocar aqui no YouTube. Porque eu tenho algumas viagens que eu fiz. Que eu perdi os conteúdos, as fotos. E aí agora eu vou... Mesmo que não dê nada no meu canal. Eu quero arquivar no YouTube. Pra poder, quando eu quiser ver, tá lá. E aí sempre vai ter dicas de beleza. Pra quem tem melasma, vai ter dicas de melasma. Porque é uma luta. Só quem tem sabe. E a gente vai trocando figurinha aqui. E é isso. Agradeço pela atenção. Por ter assistido até agora. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Bye.